Olá, viajantes! Estamos aqui em Curitiba, esperando a volta de São Paulo. Vai sair às 10h15, aqui começando a nossa viagem para a Ásia. Vamos ter conexão em Dubai. Por dois dias a gente fica lá e depois a gente continua até a Tailândia. Então, a gente vai estar todo o tempo fazendo os stories e mandando algumas coisas para vocês. Chegamos agora no Hotel Mercury aqui de Guarulhos, dando uma olhadinha. Tipo assim, uma dica para quem estiver viajando, que tem que esperar o voo para o outro dia. Fica mais ou menos uns 10km do aeroporto, tá? E tem transfer do aeroporto para cá, que é gratuito. E quando você for embarcar, aí você paga R$ 8,00 por pessoa. E aqui, estava descansando depois de uma viagem bem demorada de Curitiba a São Paulo, né? Hein? Tá cansado? Quase. Eu tô com fome. Eu já tô olhando o cardápio aqui. É, tá bom. Tá. Ok. E aqui também tem a opção de você fazer algum lanche, alguma comida, alguma coisa. Tem um micro-ondas, uma pia, tem uma bancada aqui. Um frigo bar. Tem um micro-ondas, uma pia, tem um micro-ondas. E aí, eu tô com fome. Pois, Catarândia, a gente vai em 380. Primeira vez andando em 380. Daqui a pouco a gente está embarcando. É pra Dubai, na Emirates. Já estamos agora dentro do avião para o destino do Dubai, o aviãozinho, então passamos na Grã-dus-Reis. Estão indo para o Rio de Janeiro. Chegou agora o café da manhã. Agora são 10h para as 10h da manhã. Agora vamos ver o que tem aqui. Temos uma saladinha de fruta, uma manteiga, uma geleinha de morango, creme cheese, requeijão, uma aguinha. Um chuquinho que eu pedi de tomate e uma água. Aqui umas bolachinhas, um pãozinho e eu pedi um omelete também. Olha só, o omelete está bonito, então vamos ver se ele vai estar apetitoso. Agora aqui é o banheiro. O banheiro é um pouquinho maior do que os outros. Aqui não é muito diferente, mas tem mais espaço. Está balançando um pouquinho, né? A hora do Brasil seriam quatro horas e já está começando a escurecer lá fora, né? Como vocês podem ver, lá na África já está noite. Legal, hein? A hora do almoço. Isso são mais ou menos três horas e dez minutos. E já chegou o almoço, então eu pedi chinchinho de galinha. Aí tem uma saladinha de legumes, uma tortinha de chocolate. Aí mais um manteiguinha, um lenzinho para limpar as mãos depois. A torradinha e um polenguinho. Então, e um suquinho de tomate. Fora esse franguinho aqui, que é o chinchinho de galinha, tem também um prato de carne. Então, pessoal, o que eu escolhi para experimentar, esse chinchinho de galinha é com leite de coco. Então agora vamos provar e aproveitar. O chinchinho de galinha foi um prato com carne. O que mais que tem ali? Um coisinho, uma batata e couve. Couve. Tá bom. E daí? Tudo bem? Tranquilo o couve? Tá? Beleza. Um pãozinho também. O resto é tudo a mesma coisa. É. Agora... Agora a sobremesinha, que é um mousse de chocolate com um chazinho. Ah! Vamos lá experimentar esse mousse. Hum! Muito bom. Ótimo. Vamos lá. Não estou chegando direito. Muito bom. Hum! Bom demais. A gente já está chegando já na África, né? Depois de sete horas de viagem, comemorar com uma mousse de chocolate. Acontece, beleí meu pai. Chegando no aeroporto do Dubai, são exatamente quatro horas e cinquenta e quatro horas e trinta e seis minutos da manhã. Que legal, hein? Fica muito bonito esse aeroporto aqui. E agora bagagem. Saindo do aeroporto, esperando um Uber. A gente vai chamar o Uber, né? Pra gente ir até o hotel. Essa é a parte onde você pega os táxis, o retacar, o metrô também é lá em cima, ali. Então a parte ali, você entra ali e já pega o metrô, ele sai direto do aeroporto. Mas como a gente ainda não fala o mundo que sobe o metrô, a gente não vai pegar dessa vez. Mas quem sabe lá se quando a gente vier, a gente vai pegar o metrô. E aí 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 E aí